Meauro! Ontem à noite! A noite estava bruna! Vou jogar o Rudeus Rurremem! Gente de terror, gente! Depois eu vou ver se eu jogo aquele Turner Boy, parece que é legalzinho! Não sei se é legalzinho, parece! Dora! Solar... 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 Tchau, tchau. 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 Você acabou de atingir o lado inimigo com um estorvo médio. Isso vai manter eles ocupados. Você tá sangrando fagulhas, irmão. Bata nos estorbos. Nossa, tentei jogar na meia da galerinha. Não sei, tem ninguém. Tentei ficar animado. Ih, o time não tá nem aí. Ih, o que é delícia? O invasor tá fora do cão. Inimigos chegando na cova. Algo de alto valor abatido e acabado. Toma cuidado. Invasor a caminho. Enviando o estorvo médio. Ei, ei, calma aí. Achei que você pegou ele. Se ele morrer, eles vencem. Inimigos chegando na plataforma. O portal tá pronto. Pega sua arma. É assim que os possuíveis se sentem. Se divirta. Aaaaaai, cara. Fui pra um lado pra escapar de um tiro e tomei do outro. Vocês tão quase. Encham o banco. Entrei mal, entrei mal. Entrei mal. Tentei. Ah, vou escapar de um lado. Me esconder aqui. Eu escapo. Troco com o outro. O cara me apareceu. Tava do outro lado. Fudeu, merda. Inimigo. Inimigos chegando no comando. Portal pronto. Vai lá dar um oi. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Guardião abatido. O cara congelou e saiu do gelo. Como assim o cara congelou e saiu do gelo? Como assim o cara congelou e saiu do gelo? O invasor chegou. Pega ele. Vocês tão na liderança. Invasor, adversário abatido. Vocês podem relaxar. Os emissários foram pro saco. É a vez do primitivo. Você tá invadindo. Toca o terror. Trazendo você de novo. Boa caçada. O invasor foi nessa. Peguem ele na próxima. Caramba. Que bala. Não tinha bala ali. Aquele primitivo tá quase um burro. Aquele primitivo tá quase um burro. Tadinhas. Hoje é dia pra ganhar. Sinceramente eu não sei como é que ganhou isso. Não é pra ter ganho não gente. Nossa, tava bem mal. Tava meio perdido. Jogava os negócios errados. Morrer toda hora. Invadir e morrer. É pra ter só perdido mesmo. É mais assim que ganhou. Já na hora. A pessoa dorme. Não. Não. Lamba. Man. Tem. Lывает. Amém. 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 Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Eu já não aguento mais brita. E a Mônica riu. Saber um pouco mais pro boyzinho que tentava impressionar. Só queria ir pra fazer duas. Eu vou me ferrar. Eduard Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. Ele é um enganado. Eduard Mônica ainda tava aqui. Vamos esconder um botão com seu avô. O? Aham. Decaídos no horizonte. Mataralha é um grande. Dizem que o redemoinho dos decaídos foi pior que o colapso. Pra mim eles mereceram. Braço errado aqui. Feitoral errado aqui. Feitoral. Eu prometo. Sim. Inimidos a caminho da praia. e E E Ah! Inimigos chegando nas ruínas! Inimigos chegando nas ruínas! Você tá sangrando fagulhas, irmão! Mata nos estorbos! Inimigos chegando nas ruínas! 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 Ei! Você tá perdendo fagulhas! Derrubo os estorbos! Inimigos a caminho da praia! Inimigos chegando nas ruínas! 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 Aí o cara tá jogando! Nossa! Que é o martelão! Inimigos chegando nas ruínas! O primitivo comprometido! Acabe com! O primitivo vai quase um corpo! O seu aliado tá invadindo do outro lado! Às vezes eu esqueço que você matou um deus ou outro! Cara, é noventa por cinco! Você luta até não sobrar nada! Eu poderia usar alguém como você no meu próximo bando! Não sobra nada É isso aí galera, isso tá bom